Música Logicamente que a gente está muito orgulhoso de ter sido convidados pelas duas organizações importantes na Argentina e no Uruguai para nos apresentar em várias cidades lá da Argentina e do Uruguai e é um reconhecimento do trabalho que tem sido feito aqui na Filarmônica de Minas Gerais e ao mesmo tempo é uma responsabilidade muito grande de mostrar e levar ao mundo, levar a Argentina e o Uruguai Minas Gerais, que é um produto é um patrimônio cultural que Minas Gerais já tem embora, como você disse, de 4, 5 anos de atividades, mas com reconhecimento já pela crítica pelo público que nos tem recebido com muito calor e muitos aplausos então a gente quer dividir isso agora com o público argentino e Uruguai Vai ser uma experiência nova para a orquestra e para muitos de nós para mim também é a primeira vez que vou visitar países da América Latina e a gente está muito empenhado está muito dedicado a fazer o nosso melhor para que essa turnê seja um sucesso Nós podemos, assim, mostrar ao público mineiro no interior de Minas nas várias capitais nacionais a qualidade técnica e artística da Filarmônica então é chegado o momento da orquestra mostrar esse trabalho fora do território nacional e assim começar a fazer parte desse fluxo das grandes orquestras no cenário internacional da música clássica Estamos levando uma abertura famosa brasileira que é a abertura do Guarani do Carlos Gomes um solista brasileiro também maravilhoso o Cantão de Menezes tocando o concerto de Vórgica que é talvez o concerto mais importante para aquele instrumento e uma sinfonia que mostra bem a orquestra que é a sinfonia número 4 de Tchaikovsky e reservamos também para os bises uma peça argentina que é do Rinasteira um rondó das variações concertantes dele e também um outro bis uma peça do Vila Lobos representando o Brasil no prelúdio da braqueira número 4 prelúdio para cordas da braqueira número 4 de Vila Lobos nós reconhecemos que temos tido muito boa repercussão no nosso trabalho mas ainda temos muito a fazer eu acho que a questão a alavanca que vai levar a Fira Mônica realmente a deslanchar será a sala futura da orquestra que será inaugurada esperamos em 2015 então a partir desse momento a orquestra com a sala realmente vai deslanchar e vai ter um impito muito grande na sua qualificação artística e vai ter um impito muito grande né e aí 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 Obrigado.